Bom, a gente estudou a fonte no jogo que eles fizeram agora na Pro League, no Mundial, e a gente está bem confiante, a gente viu bastante tática, bastante coisa que eles fizeram, bastante câmeras, modo de ataque, e eu acho que a gente treinou um pouco, acho que a gente está bem preparado sim para enfrentar eles amanhã. Agora com o término da Pro League, a gente está aqui no Brasileirão, creio eu que com o mesmo foco que a gente entrou, embora a equipe da fonte seja uma equipe bem forte, nenhuma equipe é imbatível, a gente vai entrar com tudo sim para cima deles, e eu acredito eu que independente do resultado a gente vai até o final com o mesmo foco. O futuro do time da PEN é ainda um pouco indeciso, creio que a gente vai ter uma reunião ao final do BR6 para decidir como é que vai ser para o Invitation e para esse ano de 2018. Então eu queria agradecer a todo mundo que torceu pela PEN nesse ano, torceu pela gente, sempre nos apoiou, e quero dizer para vocês que vão com tudo para cima da fonte para tentar trazer esse título do Brasileirão para a gente. Mas, Nerfão, se prepara que amanhã eu vou te evaporar.